Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Josias do canal Loucos das Plantas. Hoje a gente vai falar do alecrim, olha esse alecrim que coisa mais linda. Alecrim é muito fácil de cuidar, tá certo? E muito fácil também de fazer a mudinha. Um pé de alecrim desse já supre todas as necessidades da sua cozinha, você sabia disso? Você nunca mais vai precisar comprar alecrim na sua vida. Um vaso de alecrim desse vai durar anos, anos e anos. E é muito fácil fazer mudas de alecrim. Então já sabem, se inscreve no canal, curte, compartilha, faz esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis. Já dá aquele likezão gigante que hoje vocês vão aprender como fazer muda de alecrim e nunca mais comprar alecrim na sua vida. Primeiramente então vocês vão precisar pegar um galinho do seu alecrim aí que esteja bem formado nas pontas, tá? Que esteja bem vigoroso. Eu vou pegar esse daqui, olha como tá bonito nas pontas. Vocês não vão cortar aqui, tá? Ou na metade dele, porque aí ele fica muito fraquinho, tá? A gente vai cortar lá embaixo no talinho dele. Vamos lá. Olha lá. Muito bem. Tem gente que coloca isso aqui na água pra enraizar, tá? Só que assim, pessoal, demora muito. Demora muito pra enraizar uma mudinha de alecrim na água. Então não precisa. Então vamos usar na terra mesmo, né? Então reparem, aqui ele é marronzinho. E aqui ele é verdinho. Então a gente vai querer a parte marronzinha. A gente vai cortar aqui. Ops, cortou. Essa parte aqui embaixo, pessoal, a gente vai deixar um talinho bem comprido, tá? Aqui a gente vai tirar. Tirou. Esse outro talinho aqui, você vai utilizar aí na sua cozinha. E aqui, pessoal, ó, a gente vai fazer um corte na transversal, assim, tá? Em bisel. Por quê? Um corte assim, o que que acontece? É... A mudinha consegue captar mais água e mais nutrientes do vaso, tá? E enraizar melhor. Então, agora a gente vai pegar um vasinho. Olha aqui o nosso vasinho. Pessoal, essa terra é o seguinte. 50% de terra vegetal ou a terra do seu jardim. 50% de humus de minhoca. A única coisa que eu uso pra fazer as minhas mudinhas é o humus de minhoca, que tem bastante nitrogênio aí. Tem todos os nutrientes pra sua plantinha crescer, ficar vigorosa, tá certo? Então, 50% terra, 50% humus de minhoca. Aí você agita bem, balança bem, né? Agita bem o vaso. E você vai umedecer o vaso, ó. Ele está umedecido. E agora, pessoal, vocês vão... Enterrar. Enterrar. Bem a mudinha. Pode enterrar todo o talinho. Vamos dar uma apertada. E vão agora irrigar, pessoal. Vão irrigar todos os dias. Ele vai enraizar. Ele vai crescer. Vai começar a sair os galhinhos laterais, tá? No começo vocês molham todos os dias. E crescer um pouco mais. Aí pode molhar aí umas duas, três vezes na semana. E depois de um tempo, pessoal, ele vai ficar assim. Tá? É assim. Ele demora um pouco pra crescer. Tá? O alecrim, pessoal, demora um pouco pra crescer. Mas aí, conforme for crescendo, você vai trocando de vaso, né? Ele vai ficando maior, 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 maior. E ele vive muito. Tá? Vai começar a sair galhos laterais, né? Você vê, ó. Galhos laterais. O galho vai formar vários galhos. E desse galho vai formar vários galhos. E ele vai ficar vigoroso, grandão. Tá? E ele vive muito. Então, pessoal, já sabem. Não esquece o likezão, compartilhar, se inscrever no canal. Pra gente sempre vir com novidades pra vocês. Beleza? Um abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau.